Agora que a muralha cai, agora que a muralha cai Grita, grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Canta, não acha que a muralha cai Agora que a muralha cai Agora grita forte Grita, grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Canta, não acha que a muralha é o seu crente É que a muralha me beija É que a muralha me mostre Canta, não acha que a muralha é o seu crente Canta, não acha que a muralha é o seu crente Canta, não acha que a muralha é o seu crente Mas é isso é louco Assim como o fim do rei Sem você Josué Anda, levanta, levanta o povo E santifica porque hoje Coisas novas irei fazer, fazer, fazer Josué Vai subir a te ouvindo Esse demorço eu espero O que irá acontecer Ao sol da cozinha Seguro vai cair É que esse pau gritar E esse moro vai cair Vai, vai 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 Enquanto você canta Não tem o lado Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Enquanto você não vai aqui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Começou a subir Vai, vai Vai, vai Vongas você não vai aqui Vai, vai Vongas você não vai aqui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vongas você não vai Labétait Volt discharged Caracolhas 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 Enquanto você canta Prens na Quando a vida e te sois com a morrer, não sei. E essa é a única história da morrer. Por que, por que, por que, por que, por que, por que? A minha sua camada vai, 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 vai. A minha camada vai, vai. E quando você consegue, não tem, não tem, não tem. A minha sua camada vai, vai, vai. A barra da piscina lá Tá caindo porque Mas como se dá É que Jesus é pra ninguém Se eu não chocar o lugar É que a mulher É linda que a mulher É que quando você canta Não tem Não tem gente demais Se eu não chocar o lugar Ele tá entrando nessa maldita O Senhor não pode entrar Mas ele não pode entrar Mas ele não pode entrar Mas ele não pode entrar Não tem gente demais Por nós